Me faz pequena Me faz pequena Asa morena Me alivia a dor Aliviando a dor que mata Me faz ser teu amor Me toma por crescer Um beijo muito louco Me implodindo aos poucos O universo a desvendar A lastidão do teu amor Me toma sem pensar Um gesto muito forte Unindo o sul e o norte Do meu corpo Frágil corpo Com a mais pura emoção Me faz pequena Asa morena Me alivia a dor Aliviando a dor que mata Me faz ser teu amor A paz Invadiu o meu coração De repente De repente me encheu de paz Como se o vento de um tufão Arrancasse os meus pés do chão Onde eu já não enterro Onde eu já não enterro mais A paz A paz fez do mar a revolução De repente me encheu de paz De repente me encheu de paz Eu chorei em ti Eu chorei por nós Que contradição Só a guerra faz Nosso amor em paz Eu vim, vim parar Na beira Na beira do país Onde a estrada Chegou ao fim Onde o fim da tarde É vilaz Onde o mar Arrebenta em mim Um lamento De tantos ars Eu pensei em mim Eu pensei em mim Eu pensei em ti Eu chorei por nós Que contradição Nossa guerra faz Nosso amor em paz A paz A paz A paz A paz A paz A paz Amém.